O ano de 2024 é histórico para o mercado de criptomoedas. Vários fatores econômicos e políticos estão se alinhando perfeitamente para criar um cenário de explosão de preços para o Bitcoin. E é questão de tempo para um Bitcoin valer 100 mil dólares. Esse artigo foi escrito pelo inscrito Edpo Vitor e revisado por Gabriel Broeto. Clique no link da descrição e aprenda como fazer e enviar artigos para o cripto na rotina. Você pode ganhar R$ 15 em Bitcoin por cada artigo que virar vídeo no canal. A aprovação dos ETFs de Bitcoin à vista, a eleição de Donald Trump como presidente dos Estados Unidos e a queda nas taxas de juros americanas é a mistura perfeita para a maior alta de todos os tempos do mercado cripto. A aprovação dos ETFs de Bitcoin à vista nos Estados Unidos é uma das principais mudanças que o mercado esperava para impulsionar a aceitação do Bitcoin como uma reserva de valor. Diferente dos ETFs de futuros que rastreiam contratos futuros de Bitcoin, os ETFs à vista compram diretamente a criptomoeda, refletindo seu preço real e aumentando a demanda por compras de Bitcoin. Com a aprovação desses ETFs à vista, investidores tradicionais podem acessar o Bitcoin de forma mais segura e regulamentada, sem precisar lidar com carteiras digitais ou exchanges de criptomoedas. Ao permitir que investidores tradicionais tenham exposição direta ao Bitcoin por meio da bolsa de valores, o mercado abre suas portas para bilhões de dólares em capital institucional. Esse cenário já está atraindo bilhões para o mercado de criptomoedas, legitimando ainda mais o Bitcoin como um ativo forte e ajudando a reduzir a sua volatilidade. A aprovação dos ETFs à vista fortalece o reconhecimento do Bitcoin e já abriu caminho para os ETFs de Ethereum e Solana. O ETF de Bitcoin da BlackRock ultrapassou o ETF de ouro em ativos sob gestão poucos meses após o lançamento. Já são US$ 33,17 bilhões em ativos sob gestão. Por outro lado, o ETF de ouro lançado há aproximadamente 20 anos possui US$ 32,9 bilhões em ativos sob gestão. A eleição de Donald Trump como novo presidente dos Estados Unidos também animou o mercado. Trump, conhecido por sua política de incentivo ao crescimento econômico e ao setor privado, vem se mostrando um defensor do mercado cripto. Durante seu mandado anterior, Trump reduziu impostos para corporações e incentivou o retorno de capital estrangeiro para os Estados Unidos, medidas que injetaram grande liquidez na economia e estimularam o mercado de ações. Trump já prometeu manter todo o Bitcoin que o governo dos Estados Unidos possui, defendeu a mineração de criptomoedas e a demissão do presidente da SEC, Gary Gensler. Gensler moveu mais de 100 ações contra empresas de criptomoedas durante seu mandato à frente da comissão. Abre aspas para Donald Trump. Estou expondo meu plano para garantir que os Estados Unidos sejam a capital cripto do planeta. Eles querem sufocar você. Eles querem te sufocar e te deixar fora dos negócios. Não vamos deixar isso acontecer. Além disso, uma possível retomada de sua política de redução de impostos e apoio ao setor privado pode aquecer os mercados financeiros, gerando um ambiente propício para o crescimento de ativos voláteis, como o Bitcoin. A influência política de Trump pode estimular a adoção de políticas que favoreçam investimentos em criptomoedas, trazendo mais investidores institucionais para o setor. O terceiro elemento que contribui para o cenário positivo do Bitcoin é a redução nas taxas de juros nos Estados Unidos. O Federal Reserve, ao diminuir os juros, acaba tornando o custo do dinheiro mais barato e menos atrativo para investimentos em ativos tradicionais de renda fixa, como títulos do governo. Isso incentiva os investidores a buscarem ativos de maior risco, incluindo o Bitcoin e outras criptomoedas. No cenário de juros reduzidos, o apetite dos investidores por retornos maiores aumenta, levando-os a explorar alternativas que ofereçam valorização a longo prazo. O Bitcoin, com seu histórico de desempenho acima de todos os ativos tradicionais, torna-se a melhor escolha. A queda nas taxas de juros vai impulsionar o interesse dos investidores por criptomoedas e pode favorecer um aumento significativo na demanda por Bitcoin, contribuindo para sua valorização. Além disso, em tempos de juros baixos, os investidores buscam alternativas que sirvam como reserva de valor. Nesse cenário, o Bitcoin é atrativo para investidores que buscam proteção contra a inflação e a desvalorização das moedas fiduciárias. A combinação entre a aprovação dos ETFs de Bitcoin à vista, o novo governo de Donald Trump e a queda nas taxas de juros nos Estados Unidos, cria uma combinação que levará o preço do Bitcoin para a marca de 100 mil dólares pela primeira vez em sua história. Com a entrada de capital institucional, legitimidade e adoção, o mercado de criptomoedas ganha força. A política econômica de Trump pode reforçar a confiança no mercado financeiro e em ativos de risco, enquanto a queda dos juros estimula ainda mais a busca por retornos em investimentos voláteis. Esses três fatores atuam em conjunto para aumentar a confiança no Bitcoin e reduzir os medos sobre sua volatilidade e segurança. Um ambiente regulatório mais favorável incentiva o crescimento econômico. Em um cenário de juros baixos, o mercado de criptomoedas é a melhor opção tanto para investidores institucionais quanto para pessoas físicas. Meio a essa nova fase, o Bitcoin se aproxima de um status de reserva de valor global e se consolida como o melhor investimento do século XXI. Na sequência, assista um vídeo onde eu falo vários fatores que podem levar o Bitcoin a alcançar a marca de mais de 1 milhão de dólares por unidade até 2030. Para assistir, é só clicar no vídeo que está aparecendo na tela.